Olha a caneta, brisando. Opa! Mano, mano, a vizinha acabou de chegar aqui e falou assim, mano, você tem que parar de gritar, você tem que gritar um pouco mais baixo. Tomar no teu cu, porra! E aí, boleiragem? Beleza, Carl Negrete? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E para quem já é meu parceiro, toca aqui, porque vocês são muito tops, meus negros. Galera, o negócio é o seguinte, a gente levou muito azar, né? A gente não conseguiu tirar o Cristiano Ronaldo, não era o que a gente queria. Na verdade, a gente queria o Cristiano Ronaldo, a gente queria o Delete, mas não veio, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar esses eventos aqui em busca das 50.000 GP, porque eu quero completar aqui, quero chegar aos 3.000.000 aí de GP, beleza? Então, vamos participar. Comenta aí se vocês já finalizou esse evento aqui, mas vamos tentar, galera. Vamos lá, vou tentar aqui participar desse evento e vamos lá. Vamos em busca do nosso primeiro adversário. Atualizou dados. E pegamos um cara com uma pontuação boa, beleza. Esqueci o nome do time dele ali, porque senão eu não vi, na verdade. Deixa eu ver aqui como é que estão os nossos jogadores. Rapaz do céu, velho. Ai, ai. Vou acabar a minha aqui, porque não vai ter jeito. Esqueci isso aí, galera. Não vai ter jeito não. Nossa zaga veio toda fraquíssima, cara. Vamos ver o time dele aqui. É, mano. Caraca. Nossa, mano. Timaço. Fernando Ronaldo, Messi, Roberto Carlos. Caraca, Timaço. Vamos lá, vamos lá. Pra cima dele. Então, vamos lá, meus amigos. O Jovelo vai começar com a bola. Começou com a bola. Vai tocar pro Vieira. Vieira toca pro Messi. Boa, garoto. Ixi, rapaz. Já perdemos a bola. Beleza. Vai, Delete. Ah, que Delete é monstrão. Ah, que Delete é monstrão. Meu Deus, que passe foi esse, pai. Lameyang. Lameyang correu. Linda bola. Passão. Passão. Linda bola. Linda, garoto. Linda, garoto. Linda, garoto. Linda, garoto. Boa. Tá lá. Bom, desafio 1 já está finalizado. Aí eu gostei, garoto. Aí eu gostei. Muito bom, muito bom. O cara que tá rodando lisinho hoje, mano. Quando você pega o cara que tem uma internet boa, aí é da hora. Gostei. Boa, Messi. 1x0. Rimes, questionando o Ronaldo. Questionando o Ronaldo. Tocou. Hum, quase que eu peguei, hein. Vieira. Aí é nossa. Boa, Black. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ô, Leonolô. Você chutou. Você é louco, tio. Chutasse, chutasse. Vamos embora, vamos embora. Bom, foi no primeiro tempo, rapaziada. Estamos jogando bem. Tá bom, cara. Tá bom. O cara também joga bem. Troca muito bem a posse, a bola. Pode ver que ele tá com mais, mais posse de bola do que a gente. Peladeiros, peladeiro o nome do time dele. Vamos pro segundo tempo. Vamos pro segundo tempo. Estão jogando bem. Chão do Ronaldo. Pode estar? Boa. É nossa, é nossa. Boa, Black. Excelente, garoto. A bola sobra tudo pro cara. A Konami tá louca pra dar um empatezinho nervoso. Vai. Vai, passou. Linda bola. Bameanga. Aí é velocidade total, meu amiguinho. Aí é velocidade total. Vou chutar. Vou chutar. Olha, levou. Foi sorte, hein? Porque eu enfiei o dedo. Lá. Aqui embaixo. Vambora. 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 Ó, Donnarumma subiu lá em cima. Nossa, velho. Que chutão, velho. Você é louco. Que uniforme bonito é esse que ele tá jogando, velho? Você é louco. Hum. Boa. Ah, vai no jogo, filha da mãe. Eu toquei, mano. Caramba, brother. Ai, meu Deus. Olha isso, é o Black. Fica maluco porque, meu, tá fogo, velho. Vai, Messi. Passa, mano. Você não passa, não, Messi. Caramba, brother. Passa, Messi. Vai lá. Ah. Ah, agora, caramba, mano. Eu errei o passe, velho. Era pro Lukaku. Tava passando sozinho, livrinho, lá em cima. Aí é gol. Hum. Não acredito que o Messi errou. Não acredito. Boa. Boa, 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 boa. Final do jogo. 1x0 é o que a gente tava precisando. Tá bom. E a gente foi bem porque a gente tava... Olha só, o cara dominou o jogo, velho. O cara dominou o jogo. A gente tava precisando desses pontos porque a gente vai subir bem na pontuação, rapaz. Então, bora para o segundo adversário. Então, a gente foi pra... Ganhamos 12 pontos aí. A gente subiu pra 1162. Devagarzinho, a gente vai chegando. Desafio 1 finalizado. É muito tranquilo, desafio 1. Só fazer um gol. Daqui pra frente, o bicho pega, né? Desafio 2, o bicho pega, rapaz. Então, bora lá. Para o desafio 2, lembrando, temos que fazer 3 gols. Então, será que a gente consegue fazer 3 gols já agora? Não sei. Vamos lá, meus amigos. Bom, já atualizou o dados rapidão. Vamos pegar o Bahia. Quem é melhor? Beleza. Vamos ver o nosso time aqui, rapaziada. Vamos ver como é que tá. O Ronaldo veio tudo cagado de novo. Eu vou colocar o Lewandowski. Não vai ter jeito. Ah, mano. Sério? Quem tá me ligando? Não, 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 não. Não, 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 rapaziada. O aplicativo fechou. Volta, neném. Volta. Ai, galera. É só eu mesmo. Quando eu tô fazendo uma gameplay legal, o aplicativo fecha sozinho, mano. Ah, beleza. Vamos lá. Vou alterar aqui. Aproveitar que agora já era, mano. O Cristiano Ronaldo veio tudo cagado, mas vou trocar no segundo tempo. Não consegui ver o time dele aqui, ó. Rapidão. Vamos ver. Então, esse aqui é o time dele. Desculpa aí, rapaziada. Fechou o aplicativo. Não teve o que fazer. Ainda bem que deu tempo, mano. Deu voltar ainda pro jogo. Senão eu ia perder essa partida, velho. Ia perder muito ponto. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Linda bola. Toca aqui. Lá embaixo. Tocou para Lewandowski. Lewandowski, acho que tava impedido. Tava impedido. Sabia. Corre, Lewandowski. Corre, Lewandowski. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Vambora, vambora. Tocou lá no Messi. Passou. Que passe foi esse, Messi? Que isso, mano? Tá de sacanagem comigo, né, brother? Linda bola. Linda. A Ronaldo. Tocou. Lewandowski. Chora todo fora da área. Pegou. Vai. Só fazer, Messi. Só fazer, Messi. Era pra chutar, Lewandowski. Lewandowski. Era pra ter chutado. Por que você não chutou? Eu toquei. Meu Deus. Oh, my God. Nossa senhora, velho. É muita pressão em cima do jogador só. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Começou. Bom, se cair, meus amigos, vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados, meu garoto. Eu não sei o que aconteceu. E vamos ver o que vai acontecer. Tomara que não seja um derrubador. Acho que derrubador não é, porque tava com um pouco de pontos, né? Então... Não sei se é um derrubador. Tomara que não seja, né? Cara, ainda bem que eu consegui voltar para o jogo. É. É um derrubador. Infelizmente. Beleza. A partida foi anulada. Legal. Beleza. Não tem problema, não. Vambora. Bom, atualizou o Dados. Não sei o que tá acontecendo hoje, que tá atualizando o Dados rapidinho. Vamos enfrentar aqui o... O time do Fortaleza, né? Com... O escuro do Fortaleza. Muito legal. Tive o time nosso aqui. Tá beleza. Zagueiro tá bom aqui demais. Deixa eu ver se tem algum zagueiro para a gente colocar aqui. Não tem, cara. Caraca, esqueci de colocar zagueiro. Mas tá bom. O time tá bom assim. Agora vamos ver o time deles aqui. O time dele é bom. Com o Neymar. Benzema. Olha a foto do Benzema. Tá bonita, hein? Lionel Messi. Basicamente parece time espanhol. Basicamente não. Porque tem aqui o De Bruyne. Alexandre. Beleza. Time da hora. Temos aqui o zagueirão também. Bom time. Bora pra cima dele. Segunda partida, rapaziada. Vamos lá. Vamos ver se dessa vez a partida não cai, né? A galera tá acabando com o jogo, hein? Depois vocês não reclamam que a Konami é chata. Vamos lá, Lukakão. Deu pra o tapé inicial aqui, meu garoto. Boa. Ficou pro Lukaku. Vamos, Lukaku. Vamos, Lukaku. Vamos, Lukaku. Olha o Lukakão. É monstro demais. Ai, meu Deus. Boa. Boa. Meu Deus. Que passeio. Ai, gente. A gente começa a enfrentar uns jogadores com nível de pontuação baixo. O jogo começa a fazer uns negócios que não é do jogo, né, mano? Você é louco. Você é louco. Os caras não se apresentam. É esquisito jogar com... Ai, com a galera de pontuação baixa, mano. É estranho. Você viu que a gente... Olha aí, ó. A gente jogou com um cara, velho, que tava com uma pontuação lá em cima até maior do que a nossa. E tava dando tudo certo. A gente pega uns caras com pontuação baixa. É incrível, mano. A Konami faz de tudo pra rolar um handicap, mano. Ah, beleza. Golaço. O cara mereceu. Tranquilo. Tô falando dos meus passos errados, né, galera? Ah, beleza. 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 Não tem problema, não. Alô, Lukaku. Passou. Ah, aí você pediu. Aí você pediu. Aí você pediu pra tomar gol também, né, mano? Obrigado. Acho que falou... Porra, Negrete. Faz, Negrete. Obrigado. Um a um. Não vou nem comemorar, né, cara? Seu filho não teve graça. Olha a brincadeira aí, hein? Meu Deus do céu. Tá lá, tá lá. Beleza. Vai pra fora, vai pra fora. Tem uns negócios que não dá pra acreditar, velho. Sério. Aí vai. Aí sai. Quase gol. Quase gol do cara. Vai, vai. Boa, boa, boa. Bom, final do primeiro tempo. Vou fazer uma alteração aqui, rapaziada. Porque parece que o cara... Esse cara... Não, ele joga bem. Ele tá com a pontuação baixa. Eu não sei o porquê que ele tá com a pontuação baixa. Porque ele joga muito bem. Mas eu vou fazer uma alteração aqui, velho. Vamos lá. O cara joga muito bem, cara. Muito bem. Essa pontuação aí só pra enganar. Vamos jogar um pouco na velocidade agora. O mestre tá meio estranho. Vamos lá. Vamos pro segundo tempo. Boa. Boa. Passou. Passa. Passa. Passa, garoto. Vambora. Vambora. Chuta. Chutou. Meu Deus. Vambora. Ah, Lukaku. Ah, Lukaku. Mano, o Lukaku era só sair do impedimento, brother. Ai, Lukaku. Viu? Boa, boa, boa. Já passa. Isso. Linda bola. Vambora. 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 Tocou pro Lukaku. Boa. Não consegue, né? Ai, meu Deus do céu, cara. É umas coisas que eu não consigo acreditar, velho. É sério, galera. Eu prefiro... Eu não gosto de jogar com gente com pontuação baixa, mano. Eu não sei, cara. Rola um handicap sim, cara. Rola. Certeza que rola um handicap, mano. Final do jogo. Caraca, mano. Mano. Você é louco, pô. Você é louco, você é louco, você é louco, você é louco, você é louco. Mano, eu não gosto de enfrentar gente com pontuação abaixo do que a minha. Por quê? Mano, parece que meus jogadores, mano... Eles desaprendem a jogar bola, velho. Desaprendem. Comenta aí, galera. Se vocês acham que existe um handicap. Pra mim... Pra mim, tudo comprova que existe, velho. Tudo comprova que existe. Ah, vamos pro segundo jogo, vamos pro mais um jogo. Caraca, brother. Complicadíssimo, mano. Bom, atualizou dados pela terceira vez. Vamos pegar Atlético Paranaense. Mais um time com pontuação baixa. Mais uma vez pra gente poder comprovar se existe ou não o famoso handicap, beleza? Vamos lá. Lukaku veio bom. Deixa eu ver aqui mais aqui. Ronaldinho veio bem também. É... Quem que é esse cara aqui, velho? Caraca, agora que eu vi que eu coloquei a Laba aqui, brother. Beleza. Ah, o time tá bom, cara. O time tá legal. Não tem muito o que alterar, não. Só vou colocar aqui o Beckham. Deixa eu colocar aqui o Beckham. Deixa eu alterar ele aqui. Beleza, mano. Show de bola. Deixa eu ver o time dele aqui rapidão. Ver se vai dar tempo. Bom time. Essa é a formação. Uma das melhores formações que tem, cara. Formação muito boa. Então, vamos lá pra cima dele, rapaziada. Atlético-Paranense agora. Bora lá. Então, vamos lá, meus amigos. Mais um joguinho. Vamos tranquilo. Porque a gente tá muito afobado também. Às vezes a gente pode ter isso também. Vamos lá. Boa. Ah, Renato Vede. Cristiano Ronaldo. Daqui eu chutei de longe. Muito longe. Boa, boa, boa. Vai, Cristiano Ronaldo. Passou. Tocou para o Lukaku. Vai, Lukakuão. Vai, Lukaku. Monstro demais. Vai, Lukaku. Não, não. Vai. Boa. Indo da bola. Impedido. Beleza, beleza, beleza. Vacilei. Vacilei. Sabia que o Cristiano Ronaldo já tá impedido, mas eu não tô aqui. Indo da bola. Vai. Meu Deus. Olha o passe, mano. Olha o passe, velho. Meu Deus do céu, brother. Caraca, mano. Mano. A Konami, pelo amor de Deus, mano. Olha o passe dos caras, velho. Esse jogo, velho. Esse jogo, velho. Eu não vou falar nada, galera. Alô, Raku, passa. Boa. Passão, passão. Vambora. Vambora. Ai, gente. Bom, final do primeiro tempo. Chato. Chato, chato, chato demais. Jogo bem pareio. Mas, você é louco, mano. Não vou falar nada, não, rapaziada. Eu não vou falar nada. Boa. Meu Deus do céu, brother. Meu Deus do céu, mano. Olha só, mano. Olha só, mano. Olha só, velho. Olha só, mano. O que? Olha só. É aência. Ai, galera do céu, brother. Cê é louco, mano. Eu não acredito nisso, mano. Eu não vou falar nada. Não vou falar nada, 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 nada. Bom, atualizou dados mais uma vez. Mais uma vez. Mais um time baixo com o que eu estou só abaixo. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu ver o nosso time aqui. Vamos ver como é que está. Beleza. Time todo verde. Cara, todo maluco já, velho. O time do cara também é bom. Mas é um time que dá para ver que o cara não está começando, basicamente, né? Então, vamos lá. Então, bora lá. Mais uma chance, né? Meu Deus do céu, brother. Cê é louco, velho. Uma coisa que só acontece no PES, mano. Vai, Lukaku. Vai, Lukaku. Volta na frente. Volta na frente e faz. Não vai fazer. O que eu fiz? Boa. Travou. Se não tivesse travado, eu não teria feito esse gol, velho. 1x0. Boa, recuperou. Toca lá embaixo que o Lukaku está passando sozinho. Vai, Lukaku. É um da massa. Em cima do goleiro, basicamente. Ai, ai. Vamos ver quem vai subir nessa bola. O Cristiano Ronaldo subiu. Mas, cara, uma coisa que é difícil fazer é gol de cabeça, mano. Vai, Rai. Ah, tem que dar risada, galera. Tem que dar risada, velho. Não adianta, mano. Vai, vai, Lukaku. Vai, Lukaku. Vai, faz. Faz, garoto. Mano, eu vou colocar meu óculos porque a gente acabou de finalizar. Mas eu vou colocar, tá ligado? Por quê? Porque só porque a gente finalizou. Mas se for pelo PES, eu não coloco, velho. Não dá, mano. Não dá. A gente tem que fazer quatro, cinco partidas para finalizar um evento, mano. Não dá, não. Tira. Uma. E olha isso. Isso, mano. Olha isso. Não, olha isso, mano. Olha isso, velho. Olha esse passe. Cobrou. O Arnold cobrou. Golaço. 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 Mas vocês viram, né? Tira. Boa. Olha isso. Fala nada. Fala nada. Ai, gente. Gente. Golaço. Golaço. Linda bola. Linda bola. Cobrou perfeitamente. Olha o Lukaku. Anadved. Aqui. Vai, Debruni. O Toad fora da área. Golaço também. Tá lá. 3 a 1. Beleza. Boa. Golaço, Debruni. Caraca, que chutasse, brother. Bom, final do primeiro tempo. Moleque joga bem. 3 a 1. A gente deu seis chutes. Contra dois. 60% de posse de bola para a gente. Contra 40%. Beleza. Bora para o segundo tempo. Ai, ai. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, Lukakão. Tocou aqui. Cristiano Ronaldo. Só fazer. Tá lá. 4 a 1. Boa, Cristiano Ronaldo. Boa, 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 boa. Valeu, valeu, valeu. Lindo contra-ataque. Passou. Passou. Não consegue, né? O PES tocado certinho. Tinha dado boa. Mas aí o PES tá ligado, né? Você viu onde que eu coloquei o... Olha lá, olha lá. Vamos dar grandes emoções. Vamos errar o passe. Que o cara tá na minha frente. Boa. Vai. Passou. Vai, Messi. Mano. O contra-ataque tá feito. É só o jogador, só a inteligência artificial do jogo corresponder ao que tem que ser feito, mano. É só isso, brother. Quase que deu um carrinho ali. Se eu dou aquele carrinho ali, meu jogador era expulso. Chutaço. Muito bom, vai. Boa. Tá lá. 5 a 1. Eu acho que agora... Eu achei que ele ia desistir, mas beleza. Chutaço do Nedved. Boa, 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 boa. Bom, galerinha. Final de jogo. 5 a 1. Caraca, mano. A gente tem que passar. A gente tem que fazer... O que a gente fez em um jogo. Olha só, mano. Olha isso, velho. Oito chutes. Ele também deu oito chutes. No segundo tempo ele começou a jogar muita bola. Mas comenta aí, rapaziada. Se vocês também sofrem com isso. Você que tem pontuação alta. Você joga com alguém com uma pontuação menor do que você. Você também passa por esse tipo de situação, cara? Pelo amor de Deus, mano. A gente não é tão... Tipo assim, velho. A gente joga já a pé já faz anos. A gente sabe o que tem que fazer no jogo, tá ligado? É complicado, mano. Complicado. Vamos pegar nosso GP lá e... Bora, rapaziada. Desafio número 2 finalizado. Isso daqui dá pra finalizar em uma partida só, velho. Não precisa a gente passar tão nervoso assim, não. Então tá aqui, galera. 100 mil GP. Só vai ficar aí agora... Mais 50 mil GP pro desafio número 3, né? Desafio número 3 o bicho pega. Só tem fera no desafio número 3. Mas é isso aí, rapaziada. Chegamos a 2.277.000 GP. É isso aí, meus queridos. Comenta aí, mano. Se você também passa esse tipo de raiva aí. Eu, cara, eu não quero falar em handicap, tá ligado? Mas, sei lá, velho. A gente não pode virar noob de uma hora por um jogo pro outro, né? A gente não vira noob. A gente não vira iniciante de um jogo para o outro. Mas, né? Quem sou eu? Beleza, rapaziada? Se for novo aqui no nosso canal, se inscreva. E se você for novo... E se você já é inscrito aqui no nosso canal, deixa aquele like pra ajudar nosso trampo aqui no YouTube. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Beijo do Negrete. É nóis. E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.